Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado por usuários da rodovia PR-323, informando que um acidente entre um caminhão e uma motocicleta teria acontecido próximo ao trevo de acesso ao distrito de Lovati. Com a chegada no local, foi constatado que, na verdade, uma menina de 14 anos teria caído da garupa da moto em que seu pai estava pilotando. A queda aconteceu quando passaram em um desnível da via. Ela sofreu ferimentos leves. Entrou a solicitação para a gente entre um caminhão e uma motocicleta. Aí, chegando no local, a gente se deparou somente com a motocicleta, na qual foi a queda de motocicleta. A garupa da moto é que acabou sofrendo a queda que caiu da moto ainda? Isso. Na motocicleta se encontravam duas pessoas, o pai e uma moça. Essa moça, no desnível da via, quando foi para o acostamento, ela acabou se desequilibrando e ela acabou vindo ao solo e se machucando no rosto e na perna. Ela teve algum ferimento grave, alguma suspeita de fratura? Sem gravidade, sem suspeita de fratura, apenas escoriações e contusões. Você estava, então, orientada, consciente a todo instante ali, enquanto vocês faziam atendimento? A todo momento, conversando com a equipe e obedecendo aos comandos. Agora, quanto ao pai, que era o condutor aí desta motocicleta Honda Bic, sofreu ferimento? O pai, sem nenhum ferimento aparente. Mas, mesmo assim, permaneceu no local ali, dando todo suporte à filha? Permaneceu no local, dando suporte à filha e à equipe de socorro. Enquanto os bombeiros realizavam seu trabalho, imobilizando em uma maca, a menina de 14 anos, no local do acidente, chegou a mãe dela. A mesma foi acalmando a filha e auxiliou no atendimento para com a vítima. Porém, em certo momento, a mãe tropeçou na via, sofreu uma queda e também sofreu ferimentos. Ela foi socorrida pelos militares. Sua mãe não se encontrava no local. Ao chegar no local, até pelo nervosismo, acabou ali vindo a tropicar na via e também sofreu uma contusão em membro superior. Ela sofreu uma queda ali e se machucou também? Sofreu uma queda, se machucou e também foi encaminhada ao hospital junto com a filha. Neste caso aí, a moto, tudo liberado no local, não houve a necessidade aí de acionar a polícia rodoviária? Documentação tudo ok, tudo liberado no local, vítimas encaminhadas ao hospital.